Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área pra mais um conteúdo de FIFA 21 E nesse vídeo vamos fazer uma análise de uma parada que a EA faz aí no fim de ano Que é o Showdown, o que é o Showdown, como funciona e como você pode se beneficiar dessa parada Rapaziada, tá na tela pra vocês aí, estou no Twitter oficial da EA E aí nós temos aqui esse evento, acho que é um evento né, a gente pode chamar assim Showdown, Showdown Basicamente ela manda dois DMEs, inclusive ela já mandou e eu vou mostrar pra vocês Ela manda dois DMEs, quem vencer esse DME, quem vencer a partida né, ela manda um DME de um jogo real Então ela escolhe o jogador de cada um dos times e manda o DME de cada jogador separadamente Aí você pode fazer os dois, pode fazer um dos dois E aí quem ganhar, o time que ganhar esse jogador que foi escolhido daquele time para estar no DME Ele ganha dois de up, dois overall de up Se empatar, cada um ganha um de up Então vamos mostrar na prática como vai funcionar Deixa eu minimizar aqui a tela do nosso PC Estou aqui na tela do PS4 E eles explicam novamente, tá? Vem aí, em inglês seria Showdown e em português seria aí Confronto O primeiro confronto é Sevilha vs. Vilha Real O que acontece no dia 29 de novembro às 19 horas, horário local né Perdão, às 16 horas O jogador de cada time recebe um item de confronto que está disponível em DME por tempo limitado O jogador do time vencedor receberá um impulso de estatísticas de dois de overall Assim como a gente já citou Em caso de empate, receberá ali um, beleza? Um, cada um receberá E os dois jogadores escolhidos, mano Foram ali, ó, o Coquelin O Coquelin e o Wakuna Deixa eu abrir no Futibim aqui Para a gente poder dar uma analisada E talvez a gente consiga, né, uma parada Primeiro eu quero ver o overall desses caras, tá? Confesso que não sei qual é o overall deles Ah, então a EA já deu uma melhorada no overall deles, tá? O Wakuna aqui de 83, ele está 83 Ele foi para 86 E o Coquelin Coquelin, vamos ver O Coquelin, ele de 80, ele foi para 85 Caralho, mano Eita O que eu apertei aqui? Eita Tô doidão Vamos de novo lá Vamos no Coquelin Vamos analisar a primeira carta dele, tá? Já olhei aqui Já me desanimou um pouquinho Me animou o fato dele ser francês Linkar fácil Mas 3 de weak foot 3 de skill Então, tipo Não é uma carta que me seduz, tá? Principalmente ali Os skills, mano Você tem que ter jogador de 5 No seu time Porque se não Você Não consegue, né? Esquilar ali E fazer aqueles dribles Cabulosos Vamos lá no Wakuna Aí por que o Wakuna? Ué, o Wakuna não Ah, tá O Wakuna é porque o Wakuna é 86 E eu estou panguando aqui Ah... Tá, o Wakuna já é uma carta um pouquinho mais interessante, né? 4-3 Ah... Se ele ganhar mais 2 de up Porra É... É uma carta interessante É uma posição diferente também, tá? Ah... Left Ali no caso Um lateral esquerdo Se ele fosse um lateral direito Seria melhor Pra poder Linkar com o Messi Mas Como lateral esquerdo Ah... É isso É uma cartinha razoável Nenhuma das duas São cartas que a gente Diz assim Nossa vida Que interessante Que carta boa Pra caralho E tal Mas Ah... Podem se tornar Relativamente Interessantes Ah... O Coqueline Mano Acho que o preço Desse Coqueline Que tá errado, tá? O Wakuna Tá saindo aqui 170 mil Vamos ver o Coqueline Aqui Quanto que tá? Ah... Nossa senhora 205 Nossa O Coqueline Tá muito mais caro, velho O Coqueline Tá bem mais caro Bem mais caro É... O Wakuna A galera Tá dividida Tá? A galera Tá em cima do muro Ali Se vale ou não A pena Porra, mano É quase 100 mil De diferença, né? Cara Caralho Viado Que isso É... O Coqueline Ninguém gostou Tá? Isso é... É fato Agora Vamos ver o campeonato Espanhol Pra que a gente possa É... Ver a classificação Desses times Tá? É... E de repente Analisar Pô Quem tem mais chance O Villarreal Ou Sevilha Então Seria uma aposta São apenas Três pontos De diferença Tá? O Villarreal Tá com 26 E o Sevilha Tá ali Com 23 Tem certeza Que a galera Vai torcer Por Sevilha Ganhar Esse... Esse jogo Pra que o Akuna Ganhe os dois De up Além do que O DME Do Akuna É bem mais barato É uma carta Mais interessante É uma carta Mais atrativa Porque francês Meio campista A gente já tem Bastante No jogo Tá claro Pode ter alguma coisa De especial E de mirabolante Nessa carta Do Coqueline Pode Mas É... Não é o que eu acho Que tenha Ah... Temos esses dois desafios Galera Que eu honestamente Não acho Que é muito interessante Tá? Esses dois DMEs Não achei assim Porra Nada Nada Interessante Porém O que eu acho Interessante É a proposta Então porra Imagina se vem aqui Um jogo Lá da Premier League Bem mais interessante Ou da Ligue 1 Muito mais interessante Ou da Bundesliga Ou do campeonato Italiano Que eu não sei Se vai ter Eu acho que não Cara Eu acho que vai ter Somente Premier League E La Liga Isso Eu ouvi alguém falar E é isso Que nós vamos ter A proposta é boa A execução Não foi tão boa Assim Infelizmente A galera Que cria o conteúdo Eles estão Tipo Cara Não tá tendo Aquele conteúdo gostoso Aquele conteúdo bacana Tanto que hoje Por exemplo Nem DME Dando pé Que a gente não teve Então tem aqui Um DME Que a gente vai até Analisar ele depois Mas É tipo Cara Tá faltando conteúdo Dentro do Ultimate Team Essa que é a verdade Mas Lázaro É Natal Os caras tem que descansar Mano Isso daí Eles podem programar Muito tempo antes E deixar programado Para já sair no dia tal Então Não precisa ter ninguém Trabalhando Embora eles tenham Com certeza Por causa dos servidores Etc Com certeza Tem pessoas trabalhando Mas era só programar Acho que O FIFA Infelizmente Ele não é só Um jogo ruim Por causa do servidor Por causa do handicap Ele tem se tornado Um jogo Com conteúdo Cada vez mais fraco Eu lembro que No ano passado Nossa mano Foi sensacional Foi gostoso demais A gente fez DME de PEC A gente fez Outros DMEs Interessantes Eu lembro que Do Natal A gente estava A gente investiu muito Acho que a gente investiu Cerca de 2 milhões E a gente retornou Com 5 milhões Porque vieram Ótimos DMEs E tipo assim Oscilava pra caralho O preço das cartas Principalmente Os 85 E esse ano não Esse ano Infelizmente A única coisa Que a EA quer É vender a porra Dos FIFA Points Então tomara Tomara que seja Proibido Esses FIFA Points Mano Que tenha que acabar Ultimate Team Se tiver que acabar Ultimate Team Pra acabar Esses FIFA Points Tomara Mas sim De coração Gostaria muito Que o pessoal Tomasse uma decisão Com relação A esses FIFA Points Porque só Acabando com isso A empresa Vai focar No que mais importa Seja a qualidade Do jogo Seja a criação De conteúdo Pra fazer a galera Continuar jogando Porque infelizmente No momento A única coisa Que eles tem Vou até voltar Aqui pra Mostrar pra vocês Com certeza Com certeza Com certeza Vai ter Ó Vou lá na lojinha Eu tô juntando Os meus pacotezinhos Ali e tal Com certeza Com certeza Cadê? Não tem? O que? O que? Não tem pacote Promocional Família? Caralho Viado Que milagre é esse? Acabaram-se Os pacotes Promocionais É Tá bom Não tá tão ruim Enquanto eu pensei Não Porque Antes de ontem Eu vi que saiu Pacotes caros Que a galera Tava abrindo Ontem também Saíram pacotes caros Que a galera Tava abrindo E aí Aí casa Com a manipulação Porque Ela não mandou DME Dando pacotes Porque Ela não mandou Pacotes promocionais Se ela tivesse Mandado o DME Porra Seria top A gente ia poder Fazer o DME E arriscar Só que As cartas Iriam subir Bastante De preço Então Como ela não Mandou pacotes Promocionais Consequentemente Ela não mandou DME Para manipular O mercado É É isso Infelizmente Essa é a empresa Que nós temos Gerenciando o joguinho Vamos torcer Para que Boas pessoas Pessoas Com intenções Melhores Para a comunidade De repente Comecem a trabalhar Na IE Eu vou ficando Por aqui Até o nosso próximo Conteúdo Sobre o showdown E também Sobre outras coisas Dentro do FIFA Um forte abraço Tchau Fui E aí E aí E aí Tchau, tchau.